Alô Pode falar Como é que tu queria que eu tivesse Eu falei, inclusive pra ti Que um dia, mais dia, menos dia Ele ia abrir a boca Ia falar tudo que tinha que falar Tá lá Eu tô vendo ele aqui agora no Jornal Nacional Falou tudo que tinha que falar Lascou comigo Lascou mais ainda com a Dilma Falou do apartamento Falou do sítio Tá falando de tudo Ninguém teve coragem De fazer o que tinha que ser feito com esse cara Ele ficou preso em Curitiba Tá preso em Curitiba há mais de um ano Ninguém teve a competência e a coragem De acabar com esse cara Agora tá aí Tchau